Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, mostra da Águia Automecânica que está há 18 anos no mercado de Sinop, isso mesmo, 18 anos, você sabe, cuidando da manutenção das brutas 4x4 a gente começou com uma oficina especializada da Toyota, mas a demanda foi pedindo, os clientes tinham outros veículos que não eram da Toyota e as próprias caminhonetes foram aumentando as marcas, aumentou a Maroc, a Frontier entrou com o perfil no mercado, a Nissan entrou no mercado com a Frontier tinha Toyota, tinha Luzento, tinha Ranger, tinha S10 e aí a gente foi aumentando o portfólio e hoje somos a Águia Automecânica 4x4, especializada nessa manutenção das caminhonetes mas isso não nos impede de fazermos certas revisões em carros, a gasolina e você pode ver que existe o BDA gasolina na nossa, na nossa, no nosso portfólio de vídeos moçada do nosso acervo de vídeos e hoje, para começar muito bem, olha o que nós temos aqui, uma Pajero Sport ah, Dimas Godoy uma Pajero Sport fazendo troca de turbina moçada o cliente reclamou do vazamento, ele escutou um vazamento e essa fumaça aqui, ó vocês estão vendo uma fumaça preta aqui, ó bem no meio, olha aí essa fumaça preta no carro? então, ó, descarbonização, bem carbonizado aí ele reclamou de um barulho vazando e fumaça a gente olhou e falou, ó, vem da turbina, vamos desmontar aqui para a gente ver, pessoal quando chegou aqui, ó, descobrimos o problema, a fonte olha a folga que está aqui, no meio da turbina, ó dá uma olhada ó, milionário, mostra a folga para mim aqui, que eu vou segurar o moçada, eu vou segurar o celular bem firme e o milionário balança aqui para a gente mostrar para vocês a folga, vai lá, ó aí, ó tá vendo? ó a folga aí moçada, vou chegar mais perto agora então, moçada, aconteceu alguma coisa que quebrou o meio da turbina soltou os parafusos, enfim, a gente vai fazer o que agora? vai acabar de tirar fora para a gente desmontar e fazer uma avaliação dessa turbina qual que é a solução para ela, o que a gente precisa fazer para melhorar tranquilo? eu estou olhando aqui agora eu estou olhando aqui agora e eu estou vendo que eu estou com o boné da Repsol vai tá, depois eu boto da Mitsubishi, tá moçada? senão vai começar um mimimi nos comentários aí ah, Netão, não colocou o boné da Mitsubishi e como eu disse para vocês a gente é uma oficina, oficina mecânica também, tá? a gente atendemos os carros chamados baixos, a mecânica leve porque os nossos clientes a mulher, a esposa, esse carro aqui, por exemplo é um carro, é um Ford um Ford K é de um carro, o Fiesta estou na dúvida, qual que é o carro é esse, moçada? vou dar uma olhada lá e é um carro de uma namorada de um cliente e ela queimou a junta do cabeçote e a gente fez o que? estamos trocando a junta do cabeçote olha como que estava aqui como que estava essa água, moçada? tem que pôr aditivo, né moçada? agora olha, vou falar para vocês para tirar essa oxidação da água aí demora, hein? você coloca antioxidantes troca faz a troca mas não resolve é impressionante quando a água chega nesse ponto aí de oxidação mas é isso aí, moçada então a água é automecânica estamos fazendo manutenção das camionetes mas não obstante fazemos nos carros baixos também então aproveita e dá uma bicada nesse like daqui a pouco a gente vai acabar de fazer a remoção dessa turbina aqui e ali na bancada a gente vai dar uma olhada qual que é o problema dessa folga e o que que ocasionou qual peça que quebrou aqui que ocasionou essa folga na turbina, moçada? muito bem, moçada do BDA Ford Ka trocando junta do cabeçote olha o serviço do Messias Mestre Black aqui, moçada do talento que ele deu aqui na face do bloco para receber a junta nova olha aí limpou os pistões cabeça dos pistões nota 10 o Messias Mestre Black colocou até uma toalhinha em cima aqui, ó depois eu vou falar para ele conferir é bom, não, deu para colocar com a mão só a toalhinha fazendo a troca da junta do cabeçote, moçada aqui é a Pajeirão que está reparando a turbina moçada, como eu saí eu não estava o pessoal já levou no turbineiro para arrumar mas aqui, olha olha o vazamento vazando aí vazando aqui vazando ali no bloco essa fumaça aí então vamos fazer tem que dar uma revisada nessa turbina, moçada queria mostrar para vocês a junta queimada da turbina está vendo passando fumaça aí eu queria mostrar para vocês a folga fora mas não deu tempo, moçada esse aqui é o famoso motor 4D56 é o mesmo eu já falei para vocês que existem Pajeiros com esse motor 4D56 4M40 o motor 4M40 eu aconselho ser comprado esse motor aqui é o famoso chaleirinha mas bem cuidado moçada, carro na mão de pessoas que manja vai bem, tá que cuida bem do carro é o caso desse cliente aqui inclusive ele estava no Paraná essa bomba semi-eletrônica deu problema e ele me contou que lá no Paraná tem um um rapaz bombista lá que mexe com essa bomba aí e o preço ele me contou o preço o preço ficou pelo que ele me falou ficou muito convidativo até vou pegar esse contato com ele eu vou até pegar esse contato com o cliente ver se ele ainda tem o telefone desse rapaz lá dessa bomba lá em Curitiba ou em Maringá ali no norte do Paraná por ali e aí eu vou se alguém precisar aqui do canal ou surgir um serviço de bomba aqui de bomba injetora desses veículos semi-eletrônicos que como eu sempre falo essas Mitsubishi aquelas Toyotas a Turbo né que até a bomba semi-eletrônica o grande problema é essa bomba que é difícil é difícil conserto difícil consertar não tem peça e não tem mão de obra entendeu poucas empresas trabalham com essa com esse com essa bomba injetora semi-eletrônica aí beleza moçada então é isso aí eu queria fazer um vídeo mais completo mostrando pra vocês ali a folga da turbina mas infelizmente ela já foi pro turbinismo mas quando chegar eu mostro pra vocês ela reparada sem a folga no centro ali combinado e isso a gente vai mostrando também a troca do junto cabeçote do Ford ficar ali fazer um BDM duplo BDA BDA duplo Pajero e Ford moçada moçada vejam que cena transcendental missi muso do BDA montando o cabeçote do Fiesta olha a elegância olha esses dedos moçada parece que são dedos robóticos dedos de um robô fazendo a montagem de um carro na fábrica olha aí que que é isso olha a alegria dele moçada cabeçote do Ford car ali chegou vamos montar ele agora vai ser trocado os parafusos do cabeçote tá moçada alguém me perguntou um dia tá pronto ó cabeçote roda retífica zerado alguém me perguntou uma vez Netão vocês não trocam parafusos de cabeçote aí o pessoal fala que tem que trocar trocamos moçada quando é motor a gasolina todos toda vez que é motor a gasolina o serviço tem que ser trocado olha o jogo de parafusos aqui novinho da Taranto vamos colocar dei um talento aqui na no TBI tudo novo junta nova parafuso daqui ele tá lendo o carro do cliente aí beleza aqui na pageira vocês sabem é o BDM duplo a gente ia botar uma turbina nova moçada seria nova turbina mas o que que aconteceu a turbina nova não era desse modelo aqui então vai ter que ser recuperada essa turbina vamos recuperar ela para o cliente e aí a gente mostra para vocês quando chega a turbina recuperada a turbina recuperada moçada ela parece nova fica igualzinho nova beleza assim que chegar eu já mostro para vocês então é isso aí moçada BDA 4x4 no ar BDA duplo Pajero Sport Pajero Sport Mitsubishi e Ford K trocando junta do cabeçote Pajero Sport aí moçada o Messia Mestre Black acabou de montar aqui o cabeçote do esse é Rocão ou Zetec Messia é o mesmo é o Rocão é o Zetec e Rocão não é Zetec e Rocão qual que é o nome do outro a Duratec Duratec moçada esquece o Zetec ou Rocão eu ia perguntar Duratec ou Rocão esse aqui é o Zetec e Rocão beleza então aí ó Mestre Black já montou o bichão daqui a pouco a gente dá partida nele aí moçada moçada do BDA já acho que eu falei BDM moçada do BDA moçada do BDA chegou a turbina nova da Pajero moçada vocês estão vendo ó novinha tudo certinho bonitinho que que você achou nova só que não moçada é recuperada como eu escrevi pra vocês ela ela o modelo que tava venda na distribuidora não era esse modelo aqui então a gente fez o que a gente optou pela recuperação mesmo só que o pessoal aqui deu três vezes de garantia e o serviço tava olhando aqui ficou muito bom ó não tem folga não tem aquela folga no meio aqui eu vou montar ela lá no carro nós vamos ver amanhã ó deram um jato de areia dela recuperaram aqui as folgas na haste tá vendo ó tem aquela folga aqui tirou descarbonizou a turbina ó serviço bom muito bom não tem nenhuma folga aqui nas palhetas então é isso aí ó turbina da Pajero moçada recuperada foi entregue aqui agora e a gente vai colocar colocar no carro do cliente beleza ó moçada eles já tinham autorizado botar a turbina nova certo e essa turbina parece nova não parece eu poderia falar pra ele né cobrar como nova não eu liguei pra ele expliquei que o modelo não bateu falei ó tem uma notícia boa e notícia chata a boa você vai pagar mais barato no serviço a chata que vai ter que recuperar a turbina ah mas tem garantia como é que é né então falei não tem garantia tranquilo e olha o serviço ó ela passa por nova essa turbina mas a verdade tem que ser dita moçada aí ou seja o somente barateou e a qualidade se vai ficar a qualidade não vai perder nada em qualidade claro peça nova é peça nova né mas nesse caso aqui tivemos que optar pela recuperação da turbina beleza moçada então é isso aí vamos instalar agora lá na Pajero Mitsubishi hein galera da Mitsubishi fica em polvorosa moçada do BDA olha aí a turbina sendo instalada a moçada aqui na Pajero Sport pra gerar um preto ela é que como já expliquei pra vocês em outros vídeos de turbina né ou não o coletor de escapamento do motor que é este coletor ó esse é o coletor de escape e esse é o coletor de admissão certo escape admissão um é quente um é frio a turbina capita pelos gases de escapamento ela gira esse esse rotor aqui que por sua vez comprime o ar aqui que manda pro motor aí entra comprimido lembra aquela folga que tinha aqui na turbina moçada vamos lá ver agora ó viu recuperado ó aí então agora vou acabar de fazer a instalação dela trocar óleo filtro enfim fazer um pacote aqui moçada revisão é bom sempre fazer esse pacote de serviços óleo e filtro e e todos que acompanha o o sistema do motor filtro de ar imprescindível trocar afinal de contas a turbina é um compressor de ar óleo do motor e filtro do motor porque a turbina é lubrificada pelo óleo do motor e assim todos estão vamos fazer um conjunto aqui fazer uma revisão light no motor trocar óleo e filtros e mais a instalação da turbina recuperada moçada então você você recomenda recuperar a peça moçada as únicas peças que eu recupero aqui não é recupero recondiciona você troca o reparo numa numa empresa especializada com isso é turbina que em alguns casos dá pra trocar reparo que é esse caso aqui e hidráulica ou seja caixa de direção hidráulica também dá pra trocar reparo na caixa de direção ainda dá pra trocar mais ainda porque tem o reparo da marca Corteco que é excelente então reparo na caixa de direção e turbina eu troco outras peças amortecedores e coisas do tipo pivô que nem eu vi um cara fazendo recuperação de pivô infelizmente eu não vi dar certo ainda moçada tranquilo então quando eu digo assim que não recupera a peça digamos assim 90% das peças de um veículo não se recuperam ou não se recondicionam turbina sim bico injetor alguns bicos injetores já tem reparo pra vender então e quando tem reparo de marca boa né a reparo na caixa de direção tem Corteco o bico ponteiro de bico tem da marca Zexcel Denso então tem marcas boas marcas conceituadas no mercado marcas de renome aí você pode fazer o serviço tranquilo beleza moçada e claro uma empresa especializada como eu disse pra vocês parece até uma peça nova né não mas tá recuperada e assim foi falado pro cliente porque a turbina do carro dele mesmo a turbina desse modelo aqui passou de 4 mil reais o valor da nova então a gente optou pela recuperação moçada do BDA 4x4 vejam aí a turbina no lugar com suas devidas com suas devidas conexões mangueiras dutos lubrificação arrefecimento tudo montado certo a gente vai trocar agora o óleo e o filtro deste desta caminhonete moçada então vocês estão vendo aí já foi montada a caminhonete e tá pronta aqui a parte de a parte de montagem da turbina parece nova turbina né como eu comentei mas não moçada essa turbina foi recuperada mas não a maioria das turbinas quando recupera moçada fica com essa aparência aí tá todos que recuperam com essa aparência agora vamos ver se o serviço do rapaz aí já fiz umas turbinas algumas turbinas com ele ficou bom mas eu optei sempre pela troca da turbina mas existem momentos como esse que é preciso fazer uma recuperação tranquilo então vamos agora acabar de fazer as trocas de óleo e filtro pra gente ver certinho é pra gente ver certinho o que que precisa ser feito aí moçada do BDA 4x4 olha aí a troca da junta do cabeçote do Ford de cá pronta motor funcionando montadinho já testou já foi na Santa Carmen já voltou moçada então tá aqui serviço aqui pronto agora vai só pra alinhamento agora né mestre Black tá por carga de gás vai colocar uma carga de gás ali e está pronto esse motor aqui BDA duplo moçada Ford K e Pajero Sport moçada do BDA 4x4 olha aí moçada essa frente esses três triângulos sobrepostos o Dimas fica impossível moçada com essa logomarca Juliano Rosa João Deluzente Wesley Josiano Tomás e todos os mitos bicheiros do canal Ney Vlog do Ney Vlog Ney Vlog então chega suspiro aliviado moçada lembra que essa pageira aqui estava ela é junto com o vídeo duplo junto com aquele Ford Fiesta tocando junto com o cabeçote muito bem vocês viram a turbina que a gente colocou nela muito bem moçada infelizmente Houston you have a problem Houston we have a problem tivemos um problema moçada a bomba de óleo está fraca e nós descobrimos só depois de botar a bomba a turbina no lugar você acredita nisso? pois então descobrimos e agora vai ter que ser feito o que? vai ter que ser remoção desse motor para tirar essa bomba de óleo fora e a gente trocar a bomba de óleo e o bronzinamento beleza moçada? então a troca da turbina está encerrada e agora vamos ter que mexer na bomba de óleo então será um outro serviço beleza moçada? esse serviço aqui a gente encerra por aqui que já terminou a troca da turbina moçada é isso aí depois colocou a turbina a pressão do óleo muito baixa o cliente falou vamos trocar então eu vou encerrar aqui a troca da turbina está pronta e vou iniciar um novo serviço com esse motor 4D56 moçada lembra que eu falei que tinha algumas pageras que viram com esse motor então essa é uma delas motor 4D56 aí ó combinado moçada? então é isso aí aproveitando que nós estamos aqui encerrando o vídeo aproveita e dá um like moçada se você não é inscrito no nosso canal se inscreva agora e se inscreve aí no nosso canal nós temos uma meta ambiciosa e audaciosa 100 mil inscritos até dezembro de 2020 será que a gente chega moçada? vambora eu vou aqui mandando o vídeo vocês mandam essa energia positiva para mim aqui eu devolvo ela para vocês em forma de vídeo e a gente vai tentar chegar a 100 mil inscritos até o dezembrão desse ano combinado moçada? é isso aí e antes de encerrarmos para ficar sempre naquele alto astral grandíssimo estilo a mensagem mais cheia de charme do youtube a mensagem das gêmeas gente o canal tio Nato está bombando tem mais de 10 mil inscritos eeeh então não esquece de não se inscrever no canal e tocar o sininho beijo 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 águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço beijo beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma